Uma das atividades dentro das festas de agosto é a novena do Cruzeiro. Cativa tantas pessoas. É como Jesus, que de tempo em tempo levava os discípulos para um lugar afastado, para estar com eles, para avisar com eles. A CIDADE NO BRASIL Para que Ele nos dê a graça de a cada novo passo do nosso caminhar, nos acolher, nos posar com a mão, nos assumir e nos transformar. Amém. Abençoai Senhor esta casa, esta cidade, que esta cidade continue abrigando seus cidadãos, seus filhos, que aqueles que regem a cidade tenham sabedoria, serviçal e que nós caminhemos sempre na esperança. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Amém de Deus, rogai por nós, pecadores, ablorem na hora da nossa morte. Viva essa roca! Viva nossa senhora, que é seu sol! Viva nossa senhora!